Fala minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Weasley Dessa vez vamos falar do cantor Nathanzinho Que acabou compartilhando em suas redes sociais Sua mais nova conquista Mas antes de me ajudar o conteúdo Eu gosto de dividir para você que está chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo E o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado Toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Pois é rapaziada, nessa última quarta-feira O cantor Nathan, um dos maiores cantores de forró Da atualidade, diga-se de passagem Ele que já emplacou diversos hits ultimamente Acabou compartilhando com todos os seus fãs e seguidores Sua mais nova conquista Que no caso uma mansão Em Orlando, no estado da Flórida, nos Estados Unidos Onde segundo Nathan, que ele também mostrou nas imagens Essa mansão que ele conquistou lá nos Estados Unidos Tem 10 quartos E claro, foi motivo de aplausos para a galera Que acompanhou aí Nathan desde o início de sua carreira Olha o fim pra você Que linda aqui, né não? É... Estamos chegando aqui Pra mostrar pra vocês O que era que eu disse que era a conquista Sim, amigos Mais um sonho realizado Essa é a realização de mais um sonho Uma casa em Orlando Nesse condomínio lindo aqui, gente Bem na esquina Solara Depois eu vou mostrar tudo pra vocês Condomínio inteiro que é gigante Tem um lago lá, vocês já entram Vou mostrar a casa Vou mostrar a casa Aqui eu creio que seria a sala de jogos Olha como é irado, gente A sala de jogos aqui, Lili Primeira Ah, meu patrão Xbox Já tem ali Gostei, viu? Top aqui Gostou também Gente, esse aqui é meu quarto Ele é bastante grande Gigantão, sabe? Aqui tem um Um banheiro, ó Gigante Ali um closet Aqui um espelho Com algumas coisas E tem nove quartos Essa casa, né? Eu vou mostrar Depois detalhadamente Cada quarto Tem um quarto do Ratatouille Tem os quartos de mágicos Tem lá fora a piscina Depois eu vou mostrar direitinho pra vocês O condomínio por cima Aí aqui é a cozinha Aqui é a sala Já bem integrada com a cozinha A sala, né? Também é bastante bonita A sala de jantar aqui também Aí lá em cima tem uns quartos, né? Que eu tava mostrando pra vocês Mas eu vou mostrar detalhadamente depois Aqui tem uma mesinha Que é pra, sei lá Tomar um café, não sei E vou mostrar a área de fora agora Aqui é a área externa Que é a parte de fora A piscina Todas as casas Vocês podem ver que tem essas grades aqui, né? Pra evitar mosquito É... Sei lá, cobra Aqui é a parte de fora E aí já é a... A sala Essa área é bem... Nossa, essa área é bem boa Tem uma parte da frente também, né? Que você coloca um carro Dois carros Aqui já é a sala de jogos Então eu já mostro pra vocês Só aquela outra parte Mas tem essa parte aqui Da bem na garagem E aqui é uma... Tipo uma saídinha só Porque a entrada mesmo É do outro lado Depois eu vou mostrar Tem a imagem aqui de cima Do drone É... Do condomínio inteiro Que é gigante Muito gigante Pra... Pra mostrar Eu vou mostrar um vídeo Que eu tenho aqui de cima Sabe? Se vocês querem que eu mostre tudo Eu vou mostrar tudo, tá? Aqui é um monte de lavar as roupas, né? É óbvio Esse negócio de lavar roupa aqui Que nunca vi Uma dessa aqui Só num filme Ali eu nem sei abrir Mas tem esse negócio Vassoura Que vocês sabem o que é também O ar é todo controlado Por essa telinha aqui também O ar, tudo Luz Tudo é assim Tem todos os cômodos E subindo aqui Eu vou mostrar os outros quartos já Agora olha esse quarto Gente Que quarto perfeito Olha isso O quarto do Ratatouille Não é legal? Tem esse outro quarto Que é dar Eu não sei Quem é esse personagem Moana, né? Moana Moana Mas muito legal também Sabe? Tem uns que são mais Um pouquinho mais adultos, né? Outros são mais crianças E aí você vai andando aqui Tem um monte Que são nove quartos Aqui é um Aqui é outro, né? Esse é mais adulto, ó Pro irmão mais velho Todos tem banheiro E aí tem vários outros quartos Aqui você vai andando Um, dois, três, quatro São nove, né? Que é um banheiro Ali cinco Seis Sete Oito Acho que o Lili tá aqui Bora meu filho acordar Oito Aí tem um lá embaixo Nove E tem outro aqui Acho que são dez Tem uma salinha Outra sala aqui em cima Com o Mickey Né? Uma TV Aí aqui é o décimo quarto, né? Que eu ia mostrar pra vocês Também já é de adulto É pra pessoa mais Tem um banheiro E lá no outro quarto Ali no canto Que eu não tinha mostrado Aqui é um Onde ficou ar-condicionado As coisas Tem outro quarto pra adulto Que é esse aqui Então são muitos quartos Não é bom que tipo Dá pra Vim a família inteira E o legal é que Toda a casa Todos os cômodos Tudo tem carpete, ó Você vai aqui Tem carpete Você vai ali Tem carpete Você vai aqui Tem carpete Então é bem gostoso Todos os quartos Entrando no quarto Tem carpete Todos Descem a escada Tem carpete Então tudo tem carpete Eu fico aqui, gente Todo bobo Porque, nossa Você não tem noção Você Sonha aqui Você pede a Deus aqui Ele realiza Muito além Nossa, eu não tinha Uma casa pra morar, né? No Brasil E hoje Posso receber minha família Aqui Vamos pra Disney Eu vou ficar em casa Família inteira Aqui Nossa Você não tem noção, gente Você é um sonho Só Deus Só Deus Deus é a nossa vida É tudo Então se você tem um sonho Nunca desista E isso é de quem? Isso é? Nosso! Porque se não fosse vocês aí Acreditando nesse cantor louco De vocês Me amando Por isso que eu gosto de compartilhar Essas conquistas com vocês Porque, gente Isso é nosso, cara Obrigado por acreditarem em mim Me abraçar Vamos conquistar o mundo inteiro Ai, eu amo vocês Estou muito feliz Com tudo Estou voltando agora Bem Vem um DVD Minha mãe nem tem visto Nem ela vai conseguir Vim aqui ainda Pois é, rapaziada Como vocês viram aí Natan compartilhando Sua mais nova conquista Muito merecedor E muito mais sucesso Para ele Pois é, rapaziada Esse foi o vídeo de hoje Mostrando essa notícia Sobre Natanzinho Para vocês Muito obrigado Por vocês assistirem até aqui Espero vocês no próximo Um abraço E até qualquer momento E até qualquer momento